Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, dias de festa de Deus Nós temos tido aqui Milagres que Deus mostra como faz E faz no nosso meio Pessoas que estão sendo iluminadas pela palavra E teve um culto aqui Que eu falei de um versículo lá Da segunda, segundo livro de Samuel Capítulo 22 O versículo foi Está aqui, é o versículo número 23 É 33 que diz assim Deus é a minha fortaleza e a minha força Isso aqui nós já temos desenvolvido há algum tempo Mas a segunda parte foi muito importante E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho Já pensou nisso? Você está com alguma parte do seu caminho assim Meio embaraçado, meio amarrado Não funciona alguma coisa aí A coisa está meio séria O Senhor Deus perfeitamente Desembaraça o seu caminho Pega esse gancho da palavra de Deus E quando for orar agora Comece a orar dessa maneira Deus está escrito Que o Senhor perfeitamente Desembaraça o meu caminho E eu creio que isso vai fazer isso para a minha vida E meu irmãozinho pode escrever Deus quer que você peça a Ele Ele não quer ninguém embaraçado no caminho Ele quer todo mundo livre Todo mundo podendo andar, correr Fazer o que quiser De lícito nesse caminho E ser muito abençoado Em nome do Senhor Jesus Quando Deus fala Ele já está na frente fazendo a obra Compete a nós somente crer Agora vamos ver um versículo importante Também no segundo livro Segundo livro de Samuel 22 Versículo 33 Ainda o Davi falando Do que Deus fazia através dele Ele diz assim Instrui as minhas mãos para peleja De maneira que um arco de cobre Se quebra pelos meus braços Instrui as minhas mãos para peleja O que é isso missionário? Bom, a guerra de Davi Era a guerra física Na base do porrete Do facão Da lança Da espada E ele diz que Deus Instruia as mãos dele Fazia ele agir De uma capacidade tal Que Davi nunca foi derrotado Nunca foi ferido Nas batalhas Incrível E participou De inúmeras batalhas Nunca perdeu uma sequer E para nós O que significa isso? Mãos aqui É o poder A habilidade Que ele nos dá Não basta só ter habilidade Também temos que ter A instrução do Senhor E ele instrui Como usar essas habilidades Que não são físicas Elas são espirituais E através da nossa confissão Da nossa determinação Da nossa ação No mundo da fé E na hora que mais precisamos Na hora da batalha Mas como é Que eu vou ser vitorioso? O Senhor Deus Instrui as minhas mãos Eu posso entrar na batalha Não adianta ficar só treinando aqui Eu vou fazer isso Vou falar isso Não, não Na hora da batalha Ele instrui Você está ligado com ele E você faz oração No tom certo Da maneira correta Com as palavras exatas E Deus então Entra em operação E abençoa Ele além de instruir As suas mãos Para a batalha Ele dá uma força tal Que você pode quebrar Um arco de cobre Quer dizer Não tem nada Que você não vai fazer Em outras palavras Se ele deu uma missão Para realizar Vai fundo meu irmão Vai fundo minha irmã Porque você vai conseguir Você vai ser bem sucedido Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Ele desembaraça Todo o seu caminho E ainda dá instrução Para você usar As ferramentas Que ele tem lhe dado E com essa força Que Deus vai lhe dar Não ficará nada Na sua frente Que não seja destruído Vamos orar agora Pai A pessoas que precisam Nesse momento Tomar posse Dessa palavra Essas pessoas Estão na batalha Mas não tem Oh Deus A orientação Para usar habilidade Muitas sequer Tem habilidade Elas precisam Da habilidade E precisam Da instrução Porque na hora Do combate Deus Vai vencer Quem for sábio Do Senhor Quem não tiver Nada agarrado Em parte alguma Quem estiver Liberado Na tua presença Essa pessoa Essa pessoa Então Vai conseguir A vitória E a minha fé Está unida A fé dela E eu agora Digo essa força Maligna Que oprime Essa pessoa O demônio Pega tudo Que é seu E vai embora Em nome de Jesus E você diz Amém Glória a Deus Assista o milagre Bonito que aconteceu Lá na cidade De Manaus Oh maestro Roda esse VTzinho Por favor Tereza O que Jesus fez? Eu estava a moca Desse lado Eu não escutava Nada não Há quanto tempo Tereza? Há dez meses Dez meses Esse era bom Esse era bom Mas se tapasse O bom não escutava Não senhor Então tapa bem aí Em nome de Jesus Seu nome qual que é? Tereza Não senhor Qual o nome do seu nome? Maria E o nome do seu pai? Francisco Mal é isso Palmas para Jesus Tereza Jesus te abençoa Mulher de fé E palmas para Jesus Pessoal E assim abençoa Qualquer outro Que crê Nessa palavra Tão abençoada Do senhor Eu queria todo mundo Em pé Porque domingo É dia de encher a igreja Domingo eu vou A casa de Deus Domingo eu vou orar Em comunhão com Deus Eu vou estar Vim Vou igreja adorar O santo nome do senhor Pode soltar Em nome de Jesus Vamos lá pessoal Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vou igreja exaltar O santo nome do senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um estino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vou igreja exaltar O santo nome do senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um estino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus E palmas pra Jesus Podem sentar Esse Deus é lindo Quer ver um outro milagre bonito? Isso aconteceu em Porto Alegre Roda esse VTzinho pra nós Em nome do Senhor Noemi o que Deus fez agora? Curou a minha perna O que a senhora tinha? Faz anos que eu estou até Com exame pra marcado Pra me operar E agora eu hoje vim Feia de vida mesmo Como é que a senhora veio Ruizinha pra cá? Cadê a bengala da Noemi? Noemi é o seu nome né? É aprazível na Bíblia Sagrada Irmã aprazível Como é que a senhora andava Com essa bengala? Até atravessei a rua Onde assim ó Custei pra atravessar a rua aqui Porque eu moro lá em Eldorado Aí onde eu estive aqui A primeira vez Aí eu entrei aqui Hoje eu vi que a senhora vinha aqui Digo amanhã eu vou lá Porque eu vou me curar Quanto tempo a senhora andava com ela? Ah faz uns 5 ou 6 anos Então vamos fazer o seguinte Noemi de Jesus Anda em nome de Jesus agora Olha que coisa bonita Ô glória a Deus Palmas pra Jesus pessoal Esse Deus é muito lindo Olha Esses dias agora Está nos cinemas Na maioria dos cinemas Um filme de produção nossa Que Deus abençoou Deu a história pra mim Eu desenvolvi Mas nós mudamos tudo ali Porque é uma história real Mas pra não identificar as pessoas Então a gente mudou Fizemos um filme nos Estados Unidos É um filme de uma pessoa Que ficou apaixonada E o negócio ficou muito sério Mas foi uma mensagem Que Deus deu aqui Uma frase que eu falei E que acordou aquela pessoa Ela foi liberta E nesse filme Até eles vieram aqui gravar Nós gravamos nos Estados Unidos E gravamos aqui E foi uma benção muito grande É um filme Pra você levar uma pessoa Do seu conhecimento Da sua família Amizade Que está com a cabeça virada Porque isso tem que desvirar A água da palavra de Deus Serve pra pôr as pessoas Pensar de maneira correta Roda o trilho desse filme Por favor O pó será ativado em Três Dois Um Estamos correndo o mundo todo Meu ramo é manter o segredo das pessoas Cada barulhinho desse É um milhão de dólares em sua conta É uma cerimônia de renovação Dos nossos votos Não um casamento da realeza Isso tudo foi ideia sua A segunda melhor que tive em 20 anos Derrubou o sistema Modo de segurança ativado Quem é Josh 620? Descubram como ele fez Achei ele Tem uma associação brasileira Eles enviaram alguém Para espionar E esse homem pode encontrar alguma coisa? Claro que não Senhorita Santos Bom dia Bom dia Por favor me chame de Júlia É solteira? Eu ainda não conheci o homem certo Tem alguma coisa nessa mulher Ela está me deixando louco Alguma coisa entre vocês? É só trabalho Ainda vou conhecer um homem como você Quem é Júlia? Eu nunca toquei nessa mulher Isso não faz a menor diferença Você não percebe? Eu não procurei nada Eu não queria que nada disso tivesse acontecido Quero saber o que está pensando agora Você tem que descobrir o que está acontecendo entre você e essa mulher Você acha que tem problemas agora? Nós estamos falando do governo e do FBI Se você olhar para uma mulher com um desejo no coração Você já cometeu adultério Sabe o que acontece quando brinca com fogo? Nós militamos com as armas da justiça Você prometeu ser fiel à sua companheira Você a recebeu no santo estado do matrimônio Estou atraído por uma mulher E sou casado Está aí o filme, pessoal É levar os amigos agora para ver É uma outra etapa de evangelização O cinema estava fechado para o movimento evangélico E nós já somos quase 40% da população E estávamos impedidos de ir lá Porque é só o filme que... Nós estamos fazendo o filme 1-1 agora O filme que fala a verdade Fusemos três histórias Um destino e desmancamos o 007 Agora nós tivemos tanto sucesso Que ele passou a chamar 006 O próximo vai ser o 006 Depois o Deus não está morto Que é agora em agosto Foi seis semanas na maioria do cinema direto Esse eu não sei quanto tempo vai ficar Mas tenho certeza que quem vai ver Vai levar mais alguém, vai levar E a juventude precisa ver Que o lado de Jesus é muito melhor Do que o lado pecador Os casais precisam ver As pessoas precisam assistir É uma maneira de evangelizar E glória a Deus Que vai ser uma bênção Em nome de Jesus Daquele três histórias O destino recebeu muitos testemunhos Bonitos E o bonito é que eu termino o filme O povo de Deus aplauda A gente que ora ali Faz uma festa dentro do cinema Os encantos ficam Olha, mas que coisa é essa? Esse povo é demais Por falar em povo é demais Vamos agora para o segundo livro de crônicas Eu vou terminar uma mensagem Que Deus me deu esses dias atrás aqui E que foi muito importante O Salomão havia construído O templo de Deus Dedicado a esse templo E Deus então se revelou a ele Porque ele o buscou Segundo livro de crônicas Capítulo 7 Eu vou ler alguns versículos Para não repetir mensagem Senão não vai ter tempo de falar No versículo 16 diz assim Porque agora escolhi E santifiquei esta casa Para que o meu nome Esteja nela Perpetuamente E nela estejam fixos Os meus olhos E o meu coração Todos os dias Quanto a ti Se andares diante de mim Como andou Davi Teu pai E fizeres conforme Tudo o que eu Te ordenei E guardares Os meus estatutos E os meus juízos Também confirmarei O trono do teu reino Conforme o conceito Que fiz com Davi Teu pai Dizendo Não te faltará Varão que domina Israel Eu expliquei aqui Que no versículo 17 Deus dá três condições Para ele ser bem sucedido Falando para Salomão Ele tinha que andar Diante de Deus Comandou Davi O pai dele Fazer conforme Tudo o que foi ordenado E guardar O estatuto do mandamento Também Deus confirmaria Quando você anda Diante de Deus Você consegue fazer Tudo o que lhe é ordenado Mas você pode fazer Tudo o que é ordenado Sem andar diante de Deus Então você não vai ter A confirmação maior É preciso primeiro Você olhar bem Bom, eu tenho que Andar diante de Deus Como Davi andou No caso de Salomão Nós é como Jesus andou Jesus não tinha nascido Ele levou mil anos Depois para nascer Então hoje O nosso exemplo é Jesus Que é infinitamente Superior a Davi Nós temos que fazer Tudo o que nos é ordenado E temos que guardar Os estatutos Conjunto de regras E os juízos Aí Deus diz Também Quer dizer Ele fala também Quem anda Diante de Deus Consegue fazer O que é ordenado Mas se guardar Os estatutos E os juízos Ele vai confirmar O trono do seu reino Quer dizer Você não será Uma pessoa Sem autoridade Que para o nosso Deus Apocalipse Capítulo 5 Versículo 9 10 Diz que o Senhor Jesus Nos fez reis e sacerdotes Para Deus Então Sacerdote Nós entrando na presença dele Para ministrar A hora que quisermos E como soberanos Nós exercemos O nosso reinado A autoridade E tem muito cristão Que não exerce nada Não tem poder Para mandar Se quer uma pulga Sair da cabeça dele Pessoal Infelizmente Mas deveria ter autoridade Para pisar Serpentes e escorpiões Sob toda a força Do inimigo Então tem que voltar A esse ponto Aí Deus Diz Também confirmarei O teu trono Conforme o conceito Que fiz com Davi Teu pai Dizendo E o conceito Não foi com Davi Para nós agora Foi com o Senhor Jesus 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 cumpriu a parte dele E Deus está cumprindo A parte dele Desde que nós Façamos o que ele Está ordenando E quando ele falou O versículo seguinte Para Salomão É o que eu quero Chamar a sua atenção Ele diz assim Porém Se vós vos desviardes E deixares os meus estatutos E os meus mandamentos Que vos tenham proposto E fordes E servides a outros deuses E vos prostardes a eles Então os arrancarei Da minha terra Que lhes dei E lançarei Da minha presença Essa casa Que consagrei O meu nome E farei com que seja Por provérbio E mote Entre todas a gente E dessa casa Que fora tão exaltada Qualquer que passar por ela Se espantará E dirá Por que fez o Senhor Assim com essa terra E com essa casa E dirão Por quanto deixar O Senhor Deus e seus pais Que os tirou Da terra do Egito E se deram A outros deuses E se prostaram Diante dele E os serviram Por isso ele trouxe Sobre ele Todo esse mal Irmão O que eu quero Chamar a atenção É o seguinte Outros deuses Não existem Não existem Só existe um Deus Mas existem demônios Que se passam Por deuses Das nações Das religiões E deuses Das pessoas Jesus diz Que a quem Nós servirmos Servo dele Nós seremos Eles passam A ser senhor Da gente Às vezes o cristão Pensa que está Fazendo uma coisa Que antes Condenava Mas que agora Está lhe dando Um lucro Ou um prazer Esse cristão Está se submetendo A esse espírito mal Está se prostrando Diante dele O demônio Do engano O demônio Da mentira Dos atos Errados E desonestidade Coisas morais E tudo isso Quando a pessoa Se submete Aquele espírito Passa a ser senhor Da pessoa E o que que acontece Ela se desliga De Deus Quando Deus Falou isso Para Salomão Salomão tinha Que parar E pensar Mas espera aí Deus não fala Nada errado Ele não joga A conversa fora Deus olha A frente Deus sabe Tudo que já Aconteceu Na sua vida Até agora E sabe As tentações Que lhe virão Então você deve Chegar e dizer Senhor Só sabe que Eu posso não ter Capacidade Para resistir Então eu venho Diante de ti Agora Pedir ajuda Pai Pedir misericórdia Eu venho Diante de ti Agora Pedir Meu Deus Que o senhor Toque na minha vida Para que eu Não me submeta Mais a isso Porque Deus Falou com Salomão Eu devia orar Pai Será que eu Salomão O homem Que recebeu A maior sabedoria Que ninguém Nunca recebeu Que o senhor Fez tanta promessa A meu respeito Um dia Eu vou me prostar Diante de um Falso Deus Ou dos deuses E Deus diria Vai E foi E se prostou Final da vida Salomão Olha o homem Foi usado Para escrever A maioria dos provérbios O livro de Eclesiastes Cantar de Salomão E alguns salmos O homem era cheio Da unção divina Mas no final Da vida dele Ele quando Abriu os olhos Ele tinha casado Com setecentas mulheres Ainda tinha Trezentos quebra galhos Louco Perdeu o juízo E sabe o que aconteceu? Elas corromperam ele Disseram Salomão Não custa Você que é Queimar incenso Para Quemos Para Moloque Para Baal E o Salomão Estava lá E perdeu a benção O que você sentiu Já que Deus Falou com você? Não Isso não me toca Toca Todo ser humano Seja ele quem for Ele é suscetível A ser tentado Em tudo E tem gente Servindo A demônios Sujos Perigosos E todos eles São imundos São malignos São maus E essa pessoa Está se destruindo Agora E vai se destruir Por toda a eternidade Quando Deus Deu um toque Era para o Salomão Falar Deus Pai Por favor Me ajude Só não falaria A toa Então pode ser Que um dia Eu vá ser Esse adorador De feitiço De demônio Um servidor De satanás Não misericórdia Não orou O que tem incomodado você? Não só incomodado Talvez já esteja na sua mente Ou talvez você já esteja atendendo Como eu já vi gente De Deus Entrar para desonestidade Entrar para prostituição Pro adultério E outras coisas mais E se corromper completamente A gente tem que observar Porque o Senhor Deus fala Falou muito antes Para ele Ele disse bem claro Aqui olha Porém se vós Vos deixardes Se desviardes Deixardes Os meus estatutos Os meus mandamentos Que eu vos tenho proposto E for de servidos A outros deuses E vos prostardes a ele Tudo isso ocorreu com ele Então os arrancarei Da minha terra Tem pessoa sendo arrancada Do evangelho Está na igreja Mas é vazia Não tem uma resposta A oração Não tem uma unção De Deus Não fala em língua Não tem aquela simplicidade Aquela santidade E cada dia está pior Mas por quê? Porque não está vendo O que Deus falou E isso ocorreu com Salomão E pode ocorrer Está ocorrendo Com muita gente O propósito Não é mais aquele propósito santo Já não pode conversar Com as pessoas De olhos abertos É conversa aberta E dar explicações Por quê? Porque Não sei É pode descobrir Tem que esconder aqui Não tem que esconder Não tem que esconder lugar nenhum Tem que chegar e abrir o coração Diante de Deus Meu Deus A cada dia Eu quero ser uma nova pessoa Eu quero ser melhor do que ontem Eu quero ser a tua imagem Tua semelhança Eu quero ter autoridade Para pisar Serpentes Escorpiões Eu quero ter autoridade Para desfazer toda ação Do inimigo Eu quero ser o representante Do Senhor Onde o Senhor me colocar E está disponível A cada um de nós O Paulo disse Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Mas por quê? Porque ele abriu o coração Ele falava com Deus Ele não se escondia Ele estava Dentro da revelação De Deus Salomão Por quê? Por quê? Por quê? E Salomão caiu E Deus avisou ele Quantas vezes Deus já lhe chamou a atenção E a partir de hoje Presta atenção Não é nada por acaso Mas eu não gostei Daquela mensagem Pois eu vou observar Bem aquela mensagem Porque o demônio Pode ter feito eu não gostar Porque ele quer Me derrubar ali E eu vou me levantar Com aquela palavra Que Deus deu Toda a palavra de Deus É refinada Ela é pura Ela é provada Ela vem exatamente Como o remédio eficaz Para curar a sua fraqueza Para levantar você E lhe dar força Para vencer Para você ter a sua caminhada Na vida De uma maneira gloriosa Sendo uma pessoa Simples ou não Você vai ser uma pessoa Muito poderosa Nas mãos de Deus Vamos orar agora Pai Queremos esse entendimento Queremos Oh Deus O que Salomão Não prestou atenção Queremos prestar Ajuda-nos Oh Pai Porque o Senhor Tem nos proposto Uma carreira Nós estamos Oh Deus Dentro dessa caminhada É para fazer A tua vontade É para conquistar Oh Deus Aquilo que o Senhor Tem apontado Para nós E não queremos Abre mão Ah meu Deus O Senhor Há de instruir As nossas mãos As habilidades Que o Senhor nos deu Não funcionam Só por si Tem que funcionar Com instrução Com Davi O Senhor entrava Na pior guerra Que existe Que é a guerra física Em que pessoas Mais fortes Do que a gente Mais treinadas Vêm armadas Para nos destruir E ninguém Conseguiu Arrancar um olho De Davi Cortar um dedo Fora Fazer o teu Cefre Calejado Ao contrário Todas as batalhas Que ele travou Ele saiu Vitorioso O Senhor Pai Instruía As mãos dele E as mãos dele Eram as mais As peritas Daquela multidão Que guerreava Ah meu Deus São multidões De demônios Que usam as pessoas E nós precisamos Dessa instrução Pai Nós estamos Marcando o passo Ou então Estamos retrocedendo Quando deveríamos Estar avançando E tomando posse Ah meu Deus Julga o nosso caso Agora E aja em nosso favor E nos dê a vitória E pai querido Com a força Que o Senhor nos dá Nós vamos quebrar Os arcos De cobre De metais Nós vamos simplesmente Destruir o que for necessário Nós te amamos Pai Porque o Senhor nos amou Primeiro E hoje Estamos respondendo Ao teu amor E seremos mais amados Ainda Obrigado Oh Senhor Deus Por abençoar O nosso caminho Obrigado Deus amado Porque no nosso caminho Não haverá Pai querido Maneira alguma Da gente ficar Oh Pai Amarrado ali Ao contrário Meu Deus amado Nós seremos Aquelas pessoas Que o Senhor Tem preparado Oh meu Deus O Senhor Há de Desembaraçar O nosso caminho O Senhor Há de fortalecer A nossa vida O Senhor Há de fortalecer Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés A nossa mente Oh Pai Essa pessoa Essa pessoa Que agora Está com mal De Alzheimer Está esquecendo Está ficando Oh Deus Sem juízo Essa pessoa Que tem mal De Parkinson Transtorno bipolar Esquizofrenia Em qualquer grau Oh Deus Que tem um tormento Psiquiátrico Psicológico Um tormento Oh Deus De nervos De uma fraqueza Abdominal De uma fraqueza Moral Pai De uma fraqueza Óssea De uma fraqueza Meu Deus Em qualquer parte Do organismo Ou da alma Ou do espírito Cura nesse momento Como ministro Da palavra de Deus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo E eu digo Fora Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor E amém Preste atenção Nesse Domingo 23 O pastor Jaime vai ter Aqui reuniões Especiais Depois ele vai Falar com vocês Mas no domingo 30 É a consagração É o dia Que eu não prego Porque eu fico Em consagração Se não me atrapalho Fico olhando Para as pessoas Depois buscando a Deus Mas eu vou estar Em algum lugar Da igreja Nem que seja No banheiro Algum lugar Escondido aí E assistindo Na televisão Na hora que eu Eu vou trazer Sete pastores O pastor Acho que vai ficar Proibido também De estar aqui Vai ficar em consagração Na hora que Pastor Especial Eu quero que faça A reunião com a gente Cada um Fazer uma reunião Depois eu vou dar O nome O horário Vai ser sete reuniões Poderosas E na hora que eu estiver Orando Lá na minha consagração Eu vou unir A oração Você não vai me ver Não vou aparecer Igual o fantasma Em minha voz Mas eu vou Clamar a Deus Para Deus abençoar Em nome de Jesus Vamos fazer esse pacto Domingo dia 30 Novembro está terminando E o fim do ano Já está terminando E nós ainda Não aprontamos Para o ano que vem Para a gente poder Começar assim Fazendo a vontade Completa de Deus 2015 Vou completar 40 anos de consagrado 40 anos de unção Pregando já tem Muito mais do que isso E eu queria Que você já se preparasse Que vai ser o ano Da iluminação completa Para Deus acender Uma luz na sua vida Em nome de Jesus Está lembrado Daquela festa Que nós tivemos aqui Que foi inesquecível Vamos agora A novela da vida real Por favor Eu namorei ele durante dois anos E no começo ele parecia uma pessoa tranquila Uma pessoa boa Só que eu já sabia Desde o começo do namoro Eu já sabia Que ele mexia Que ele tinha uma religião estranha Depois de um tempo Que eu terminei Ele começou a perseguir Coisa de um mês depois Ele ia no meu serviço E ficava sentado De manhã até de noite Na porta da minha casa Após algum tempo A perseguição acaba Mas deixa sequela Encerrava o meu horário de trabalho Na sexta Seis horas da tarde Eu chegava em casa Só tomava banho Colocava pijama E saia daquele quarto Só segunda de manhã E nesse período Que eu ficava dentro do quarto Em casa eu via muita coisa Tinha muita perturbação Eu via espírito andando Ela tinha depressão Ela ligava no meu serviço Falando que tinha alguém Querendo pegar ela Matar Que ela não queria ficar sozinha Que tinha sempre alguém em casa Aí eu levei ela No psiquiatra Mas ele deu uns remédios Muito fortes E quando eu li a bula Do remédio Eu falei Eu não vou dar Quando ela saia trabalhar Que eu ia olhar no quarto Tinha um monte de caixa de chocolate Embaixo da cama Aí a minha mãe Ela foi percebendo Que eu fui ganhando muito peso Já estava com 92 quilos Na época E até o cabelo Não queria mais pentear Tatiane observa a mãe e a tia Sempre em paz Depois de assistirem ao culto Abençoado na Igreja da Graça Teve uma sexta-feira Que eu cheguei na minha casa Do serviço Estava triste Angustiada E eu vi minha tia Minha mãe lá E eu falei Tia, ela levou na igreja? Ela olhou assim pra mim E falou assim Onde? Eu falei Na igreja Nossa, eu estou tão estranha E foi numa sexta Um culto de libertação Aí ela me levou nesse dia E depois nunca mais Eu parei de ir na igreja Foi no começo Foi em fevereiro de 2009 Aí em abril No dia 26 Eu me batizei Então a partir do segundo semestre Desse mesmo ano Já trabalhava com os jovens E no ano de 2010 Eu fiz o cursinho de obreiro E já fazia parte do corpo De obreiros Nunca mais eu tive depressão Agora ouvi Coisas diferentes Senti Nunca mais Ela trabalha o dia inteiro Ela sai do trabalho Vai direto pra igreja Não reclama de nada Tá sempre feliz Felicidade que aumenta Todos os dias Principalmente após sentir No coração O chamado De ser patrocinadora Eu falava Deus Eu queria tomar função Não queria ficar Vindo hoje Isso Hoje aquilo Eu gostaria de fazer Algo específico Pro Senhor Aí eu patrocinei O meu ministério Aí depois No patrocínio Que aí eu comecei A fazer parte do louvor Aí Deus abriu entendimento Porque eu não entendia Nada de música Não sabia tocar nada E nunca imaginava Aí eu fui Não fui fazendo aula Fui aprendendo Estou aprendendo até hoje Mas aí a cada dia Eu percebo Que foi acrescentado muito No meu ministério E também na minha vida financeira Antes da conversão Antes do patrocínio Eu tinha muitas dívidas Várias Várias coisas enroladas Que eu não conseguia Resolver Através assim Da orientação Que Deus tem me dado Da sabedoria Tenho conseguido Controlar bem Até mesmo Eu percebo a diferença No meu emprego O relacionamento Com os meus patrões Melhoraram Assim A confiança Que eles têm depositado Em mim Coisas que a gente sabe Que só Que só Deus mesmo Pode fazer Glória a Deus Que bonito Tatiana A vida é outra Você estava se fechando Dentro de você Sim Chegava sexta-feira É só sair a segunda Só A vida acabava No final de semana Para você Acabava Totalmente Hoje é alegria Só alegria E quando Foi em 2009 Você falou Em 2009 E o que mudou Qual foi a palavra Que tocou no seu coração Você lembra? Sim, eu lembro O que foi? É que A tua graça Me basta Pois o meu poder Se aperfeiçoou Na sua fraqueza Você se firmou nela Ela fortaleceu você Essa palavra Olha irmão Qualquer palavra De Deus Que lhe tocar Ela tem o poder Para lhe transformar Você não tem que pegar Dos outros Não, é aquela Que Deus deu para você Aquela você agarra É o seu dom Naquela palavra É a sua ceia No mundo espiritual O Senhor falou comigo Que a tua graça Me basta Ou Não temas Que eu sou contigo Ou vinde a mim O que falou com você Você pega E por essa palavra Você vai ser abençoado Você está frequentando Em que igreja nossa? É lá na Impraxcaba No bairro Nova Pompeia Avenida Rio das Pedras 2106 Que dia que é bom De reunião lá Tatiana O dia mais forte É o culto de libertação De sexta-feira Sexta-feira Quais os horários? Às oito da manhã Às quatorze horas E às dezenove e trinta Quem veio com você hoje? A Débora Dona Débora Débora é da igreja também? Débora Você é esposa do pastor Você é esposa do pastor Como é que é o nome do seu marido? Ele está representando a igreja Pastor Claudinei Claudinei E lá tem uma benção Débora? Tem uma benção Nós somos fruto dessa obra Você também é fruto Também sou fruto Acrescemos juntas Na obra de Deus Ai que bonito E qual o endereço da igreja Débora? Avenida Rio das Pedras 2106 Bairro Nova Pompeia Piracicaba Tá bom Palmas para Jesus Glória a Deus por isso Irmãos Dignidade é quando A gente fala de Se patrocinar a obra de Deus Nós não precisamos desesperar Pelo amor de Deus Se ajuda Não, não, não O Espírito Santo sabe tocar nos corações Conversei as pessoas Para ser patrocinadores E quando a pessoa faz por amor Porque a Bíblia diz Que Deus ama o que dá com alegria O Senhor O Senhor me tocou O Senhor me deu a semente Eu vou plantar Aí a coisa abre para a pessoa Então por isso Eu não forço ninguém Mas eu sei que Deus Tem chamado pessoas E se você ainda não é patrocinador E tem sido tocado Há muito tempo Ou agora Está acabando de ser tocado Pega o papel E preencha aqui Porque Deus reservou Para você Uma parte da glória Dele Como patrocinador Da obra do Senhor O que a gente precisar Precisa Que nós estamos atingindo Milhares de De cidades Pelo mundo afora São mais de 80 países É quase impossível Você repetir O nome das cidades Que nós falamos Todo dia Do poder de Deus Só na Índia Para cada brasileiro Tem 6 indianos É um país maravilhoso Que tem seus problemas Quando o dono tem Ainda tem pobreza extrema Mas também tem riqueza extrema Um povo maravilhoso E Deus está nos dando Todo dia Para abençoar Nepal Paquistão Bangaladeste Sri Lanka Butão O que mais Que eu já falei Aí Nem sei mais Que eu falei É tanto lugar E tem na Europa toda Tem uns antigos países Da União Soviética Kyrgyz Tukenis 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 Aqueles países todos ali Europa toda Dia 1º de dezembro Começa nos Estados Unidos Por um sistema de televisão Igual tem a nossa TV aqui Só que a nossa TV Ainda não é tão grande Eles tem 20 milhões de lares Cantando e está lá E o show da fé vai estar Para todo mundo Em nome de Jesus Nós vamos estar No pacote internacional E eu já pedi O meu pessoal Para fazer uns anúncios E me encontro assim Você que está assistindo A essa programação Que fala português E ao invés de ter comercial Não vão ter dois minutos Para falar para os russos Aí aparece o programinha De russos Dois minutos Deu um pouquinho Agora eu vou falar Para o chinês Só sei falar isso Não sei falar mais nada Agora eu vou falar Para os árabes Vamos falar para esse aqui Para os iranianos E tal que moram lá E vai ser uma benção Muito grande Em nome de Jesus Missionário Quanto é? É o que Deus fala No seu coração O que Ele fala É o bastante nome De Jesus Amém? Por falar em tudo isso Deixa eu falar Uma coisa Você pode também Telefonar agora E se inscrever Telefona correndo Para o Rio É 2141-3510 É 2141-3510 0 prestadora 21 2141-3510 E em São Paulo E em São Paulo É 3352-5870 0 prestadora 11 0 prestadora 113-352-5870 Ou no site Tem também, para quem nunca acessou, www.fb.com barra missionário R.R. Soares E Dona Eliana Alonchop, você está ligada aí Dona Eliana? Sim, missionário, estamos aqui O que é que língua que fala aí Dona Eliana, aí no shopping? Oh missionário, a gente fala uma língua que é abençoada, mas que todo mundo entende A língua do amor de Deus A língua do amor de Deus, exatamente Qual é o filme que está em destaque aí Dona Eliana? Missionário, o filme do momento, representando tantos outros maravilhosos É o filme Deus Não Está Morto Missionário, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas Que passaram lá, fizeram aquele cinema em casa gostoso Com a família e com os amigos E Deus tem abençoado através desse filme para ganhar almas Dona Eliana, além desse Deus que está vivo Quantos filmes a senhora tem aí? Agora sim, missionário, são 231 títulos diferentes só de filme Nós temos mais de 100 títulos de desenhos animados bíblicos também E agora no cinema é o questão de escolha Exatamente, missionário, que alegria, nós vamos fazer parte Amém, atende os meus amigos aí, o shopping aqui do lado, no Rio Ao lado da igreja tem tudo, do lado direito E em campos e na entrada da igreja, em qualquer lugar você acessa pelo telefone 0, prestadora 21, 21, 415, é 5100 21, 415, 1, 0, 0 O associado é 21, 415, 1, 35, 10 Esse é 5100, 21, 415, 1, 0, 0 No Rio de Janeiro E ou no site S de shopping Essepovo.com.br Por falar em tanta coisa boa, pessoal Vamos abrir o coração, por favor Missionário, tenho uma filha que se afastou de mim há mais de 20 anos Eu a procurei, pedi perdão caso tivesse feito algo Fui visitá-la várias vezes Mas não encontrei a compreensão da parte dela Fiquei sabendo que ela está frequentando uma igreja evangélica No entanto, até hoje, não veio me visitar Missionário, por favor, me oriente O que mais devo fazer para ter o amor da minha filha? É, primeiro só está no caminho certo A senhora está servindo a Deus, ela está servindo a Deus Mas nem quer dizer que ainda são perfeitos A senhora falou com ela Me perdoe se por acaso eu fiz Se eu não fiz nada, como é que eu vou pedir perdão? Então, se eu fiz, eu vou pedir perdão É, agora eu podia perguntar Alguma coisa que eu não me lembro Que eu fiz para lhe magoar Mas é só para explicar Porque a verdadeira obra que faz é Deus E a senhora orando, se colocando diante de Deus Pode ter certeza que Deus vai mudar Uma hora dessa, ela vai ouvir a palavra Que esse homem do filme, questão de escolha, ouviu Que saiu aqui da minha boca, nesse altar E mudou a vida do cidadão Aquele que via, não é o que nós colocamos no filme Porque não dá para colocar e identificar a pessoa E diz, missionário, eu gostei da Júlia Foi o nariz dela que eu achei que foi Deus que criou Mas não enfatizamos essa parte, não E a mão era perfeita, eu nunca vi uma mão perfeita O dia que eu vi o senhor, eu queria chegar no outro dia na empresa Para poder ver Essa Júlia, se realmente era Quando eu cheguei, eu fiquei decepcionado O nariz dela é até um pouquinho meio torto E a mão parece que já sofreu de artrite, missionário Ele diz, como é que a paixão engana E por isso nós estamos fazendo a obra É a mesma coisa, o dia que tirar a venda Deus tirar o da senhora ou dela Não mãe, não filha Vamos nos abraçar e vamos nos acertar aqui agora Espere que Deus é bom de pontaria E Deus sabe fazer a obra direitinho Por falar em Deus fazer a obra Hoje nós estamos com a nossa TV Mas está um sucesso pessoal E eu estou alegre Porque cada casa que nós salamos E são centenas que salamos por dia É uma bandeira da vitória do sangue de Jesus ali Território conquistado Ali não vai entrar mais pornografia, violência Ali vai entrar a benção de Deus Roda o momento nossa TV, por favor Quando o R.R. Joari anunciou a nossa TV Em 2007, eu fui quase uma das primeiras a comprar Foi uma benção para mim, para o meu esposo Agora, recentemente, ele abriu aquele canal dos cultos Inclusive o culto de 2000, que eu era da sede E eu comecei a assistir Vi a minha foto lá Vi o meu testemunho lá que eu dei O SOS, onde eu pude estar, assim Vendo o SOS, como ele é Como as pessoas oravam, né? E através disso daí também me chamou a atenção E eu tive o chamado para também ir para lá Para o SOS oração, né? Teve muitas pessoas aqui que eu conversei dentro da igreja Eu falei, ó, nossa TV é uma benção Vocês colocam dentro de casa Eu já recebi milagre através da nossa TV Todo mundo que serve o Senhor Jesus Eu acho que deveria ter a nossa TV Porque uma aqui não é cara E outra que são canais que você pode assistir à vontade Deixar ligado Eu não perco a nossa TV Nada Irmãozinho, a nossa TV é uma benção Agora vai ter um canal da novela da vida real Você vai estar em casa Eu quero ver sobre prosperidade E bate, vai ser um pouquinho diferente do outro Não vai ficar rodando assim Não sei o que escolhe na hora Não, eu quero ver sobre relacionamento conjugal Quero ver sobre mendigo que saiu da mente Por aí afora vai Alcoolismo, droga Vai ser uma benção em nome do Senhor Jesus Como é que eu faço? Missionário, pega aqui o papel hoje Preencha, vamos telefonar Amanhã, marcando o dia de instalação Aqui seu nome, endereço, telefone Melhor hora de ligar E quem tem não deixa de jeito nenhum O demônio às vezes tenta Não, aqui não A mensalidade é mais baixa, pessoal R$44,00 e um quebradinho Por 22 canais, incluindo os 8 evangélicos Ou por todos eles, que agora vão ser 58 São 59 um quebradinho Isso é menos da metade que um refrigerante de latinha por dia Quem toma um refrigerante todo dia de latinha Além de estar se enchendo de tanta química e açúcar e tudo isso Paga mais do que o dobro Na hora que você vê os caras vão falar Não, isso é brincadeira Esse preço Só esse preço por tantos canais Deveria custar 200 Pega agora e depois você vai contar Marido, mulher, filho, filha, neto, todo mundo E até convidados seus vão se deliciar com o trabalho que Deus está fazendo Vai ter um canal agora só para os bebês de colo Aqueles desenhos bonitinhos da ovelhinha, do patinho Cantando música de Jesus assim Estão trabalhando bonitinho Vem cá, filha, vem ver o pato ruquinho aqui Vai lá, empantando Aquelas músicas da Daniela Rizzucci aí Do elefante, sei lá mais aqui e tal Vai aparecer bonitinho em nome de Cristo Bom, no Rio o telefone é 2126-5888 Isso é São Paulo São Paulo 2126-5888 Zero prestadora 11 No Rio 3265-5000 3265-5000 Ou no site NossaTV.tv.br E deixa eu abençoar quem está em casa Pai, eu abençoo as pessoas que estão em casa E determino que todo mal saia delas Em nome de Jesus Amém E ele está de volta Pastor Antônio Cirilo Canções para orar e adorar Aqueça o seu coração com louvores de fé e rendição Canção da eternidade Tem uma associação brasileira Eles enviaram alguém para espionar Senhorita Santos? Sim É solteira? Eu ainda não conheci o homem certo Tem alguma coisa nessa mulher? Ela está me deixando louco Alguma coisa entre vocês? É só trabalho Ainda vou conhecer um homem como você Você prometeu ser fiel à sua companheira Estou atraído por uma mulher E sou casado Questão de escolha Em exibição nos cinemas Música Aplausos Aplausos Obrigado.